Vamos começar, então. Bom, essa não vai ser uma palestra de webdesign, ou HTML5, CSS3, coisas do gênero. Vai ser um pouco de empreendedorismo, mas aplicado a uma empresa de design. Meu nome é Fabiano Meneghetti, eu tenho 31 anos, sou formado em arquitetura e trabalho com internet desde 2002. Pode parecer estranho, mas eu vou falar um pouco de como esse caminho da arquitetura me levou até a encontrar na internet uma paixão e que eu considero hoje um estilo de vida. Esse é meu Twitter, podem me escrever que no final da palestra eu vou procurar responder todo mundo daí também. Eu vou procurar fazer uma palestra relativamente rápida, até para a gente poder fazer um bate-papo depois também, escutar perguntas, questionamentos de vocês. Quando o Edu me convidou para essa palestra, eu procurei escolher um tema que conseguisse atingir a maioria de vocês. Geralmente os temas específicos, como tendências de web, webdesign responsivo, mobile first, eles estão sempre presentes e isso eu acho extremamente necessário. A gente abordar temas que estão em voga, que estão rodando por aí e trazer pessoas gabaritadas para falar sobre eles. Mas a campus é um local, digamos assim, eclético, né? E eu procurei pensar em qual público eu gostaria de atingir. E acredito que quem está aqui vai se enquadrar um pouco em um destes perfis. O que eu vou falar aqui pretende atingir estudantes que estão querendo abrir uma pequena empresa, em seguir uma carreira freelancer, em ter o seu próprio negócio. Também microempreendedores, que já tem o seu negócio, que vão sentir até uma certa afinidade com o que eu passei, com o que eu estou passando até hoje. E tem também quem está pensando em abrir uma startup ou já tem o seu próprio negócio. E que possivelmente vai se identificar com um pouco dessas minhas experiências que eu tenho passado. E eu acho sensacional a quantidade de pessoas que querem abrir ou já estão trabalhando em seu próprio negócio. Isso faz um pouco parte da minha história e do cenário atual. E até como o Demi Gecko falou no primeiro dia aqui, que eu prestei atenção, que ele falou, aproveitem o momento e a oportunidade de seguir em frente nesse momento do empreendedorismo hoje. E só que não é só isso. O que me motiva aqui também é compartilhar o que está sendo essa minha trajetória. Quais foram as minhas dificuldades, os meus aprendizados e principalmente quais foram as minhas lições nesse período. Mas veja, eu não quero ter aqui a pretensão de ser um espelho, de servir como um exemplo para vocês. Eu quero sim é mostrar, nem mesmo uma fórmula de como vocês devem seguir uma carreira, mas eu quero mostrar e contribuir um pouco com o que eu acredito que muitos de vocês vão se identificar e quem sabe até se motivar a partir dessas histórias. Uma breve história então. Eu nasci em 81, em Porto Alegre, com três quilos... Mentira, não vou chegar tão perto. Eu sempre adorei desenhar. Não que eu seja um desenhista nato, mas eu sempre gostei, sempre adorei desenhar. E eu estava naquela época, 17, 18 anos, procurando decidir o que eu ia fazer da vida. E era um momento que eu ainda era uma pessoa, digamos assim, offline. Eu não tinha um 98, 99, eu não tinha um contato tão próximo com o computador e muito menos com a internet. Seja por questões financeiras, como questão de oportunidade mesmo, né? E foi então que eu decidi aplicar esses meus dotes de desenho e na carreira de arquitetura. Decidi que eu ia ser um arquiteto. Eu entrei na arquitetura da PUC em 99. É uma profissão extremamente apaixonante. Eu adorei, cursei a faculdade inteira. Aprendi muito lá. Muito mesmo como percepção de espaço, como integração de trabalho entre arquitetos e engenheiros, como otimização de tempo de trabalho, principalmente nas cadeiras de projeto. Só quem faz arquitetura, quem fez, ou quem conhece alguém que fez arquitetura, consegue dimensionar o que são essas cadeiras de projeto. Mas durante a faculdade, eu me deparei com duas cadeiras de design. Quando eu tinha visto a grade de curricular, eu já sabia que iam ter essas duas cadeiras de design. Eu esperei ansioso por elas. Quando eu tive elas, foi no início da faculdade, ainda pelo terceiro, quarto semestre, foi quase que um divisor de águas. Eu descobri que não era bem a carreira de arquitetura em si que eu queria seguir, e sim uma carreira mais próxima do design. E nos anos seguintes, meu contato com a internet e com o próprio design aumentou bastante. Em 2002, eu e meu amigo Fábio, meu amigo de infância, ele já era designer e também foi uma certa influência para mim. Ele já cursava a faculdade de design. A gente começou a fazer alguns trabalhos freelancers, trabalhos gráficos, para conhecidos, para amigos, para familiares. E nessa época, a faculdade já tinha me proporcionado um contato mais próximo com a internet. Tanto que eu me lembro perfeito que em 99, foi com o Netscape, primeira vez que eu naveguei. E a partir de então, eu comecei a me aventurar também, em 2002, a me aventurar mais com o desenvolvimento de pequenos sites. E eu e o Fábio, a gente conversava muito sobre design, sobre internet. E a gente evoluiu bastante essa ideia de como que a gente poderia trabalhar junto. Estourou a bolha da web nessa época também e as coisas foram tomando outra proporção. E a partir de 2003, tudo ficou muito mais corrido. Eu já tinha os estágios de arquitetura, a faculdade me consumia um tempo louco. Como eu falei das cadeiras de projeto, o contrato não está muito legal. A parte de trás não está com contraste muito legal. Tá. Mas de qualquer forma, eu vou seguindo devagarinho daí. Eu já estava fazendo os estágios de arquitetura e a faculdade já estava me consumindo um tempo absurdo. E fora isso, eu investia qualquer tempo extra, qualquer tempo que sobrava, seja em casa ou seja na faculdade, para estudar. Estudar um pouco de design, estudar um pouco de internet, eu pegava tudo que era momento disponível mesmo. Até mesmo ir na biblioteca naquela época. Inclusive, hoje, eu não sei se os estudantes ainda têm o costume de ir na biblioteca. Eu acredito que a internet seja uma fonte muito maior hoje em dia. Bom, mas naquela época, mesmo em casa, cada um trabalhando na sua casa e o Fábio, a gente começou a trabalhar mais forte. A gente começou a ter alguns clientes, começou a trabalhar com design gráfico mesmo, logotipos, criações de cartões, flyers. Inclusive, já desenvolvendo alguns pequenos sites. E foi então que chegou um momento crucial, que foi da gente escolher, ok, a partir de agora, a gente vai largar o que a gente faz, nossos empregos e vamos investir em uma empresa nossa. E foi então que em 2004 surgiu a Zee. A gente selecionou todos os nossos trabalhos. Trabalhos pessoais, trabalhos feitos para amigos, trabalhos acadêmicos, trabalhos feitos já para clientes. O importante ali era a gente ter um portfólio extenso. Não era ter um portfólio rico de imagens. Sim, era ter um portfólio extenso. A gente fez um sitezinho, que na época era em flash mesmo, e começamos a colocar a cara para bater. E a empresa começou a crescer. A gente começou a ter alguns clientes, abrimos um escritório físico. A gente já começava a ter uma rotina de trabalho, estagiários, enfim, a gente já tinha um negócio próprio. E foi então que em 2006, um certo dia a gente saiu para almoçar, e como se fosse um filme, a gente chegou, o escritório estava arrombado, e tinham levado tudo. Foram essas palavras do Fábio. Ele entrou primeiro e falou, levaram tudo, cara. E levaram computadores, monitores, laptops, inclusive nosso aparelho de backup na época, que era esse cara aí, esse antigo iPod, um clássicozinho, que eu nunca mais vou esquecer o modelo dele. A gente tinha tudo guardado aí. Claro que na época, em 2006, a gente tinha apenas dois anos de empresa mesmo, deu vontade de desistir, não posso negar isso. Mas a gente queria tentar de novo. E a gente estava, apesar de a gente estar praticamente começando do zero, a gente teve a sorte de contar com o apoio de todos os familiares, principalmente com a compreensão dos clientes também. E a gente começou a trabalhar remoto de novo. Teve muito material perdido. A gente pegou computadores emprestados, de família, alguns de amigos também, até comprar os nossos próximos computadores. e a Zy estava praticamente recomeçando ali. Mas as coisas foram voltando ao normal. Os anos passaram, a gente abriu o escritório, fechou o escritório, trabalhamos remoto e voltamos para o escritório de novo. Fizemos fusão com outras empresas, desfiz sociedades. Posso dizer que foram anos de muitos erros e de muitos acertos também. Talvez mais erros do que acertos. E foi, está sendo um período de muito aprendizado, tanto pessoal quanto profissional. E muita coisa aconteceu. E depois desses nove anos, muitas pessoas me perguntam assim, ah, tu tem dicas? Tu tem dicas de como eu posso começar uma empresa? Como que é trabalhar com uma empresa própria? O que é o que eu faço para começar? E eu digo, algumas dicas são tão cruciais que nem precisariam ser faladas. Como, por exemplo, trabalha forte, cara. Procure estudar sempre. Seja proativo. Faça contato. Etcetera, etcetera. Tudo isso é relativamente de praxe. E é claro, também se a gente tivesse um tempo longo aqui, eu poderia levantar uma gama gigante de dicas e de lições que eu tenho vivenciado durante esses anos todos. Mas pensando nos nove anos, eu vejo que eu tirei algumas lições que eu considero bem importantes. E são só seis, somente seis dessas lições que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje. A primeira dela é faça o que realmente gosta, faça o que você tem paixão. Pode parecer clichê, mas a gente passa mais da metade do dia envolvido com o trabalho. E investir em algo próprio que não seja, que a gente não goste, que não seja prazeroso, é muito provável que a gente vai desistir. É muito provável que não vai durar muito. Eu gosto de citar como exemplo esse cara, eu não sei se vocês estão vendo direito ou se conhecem. O nome dele é Gary Vaynerchuk. Ele é um especialista em vinhos. Ele adora vinhos. E ele começou um videocast há alguns anos falando sobre vinhos, que eu até recomendo. Ele se chama Wine Library TV. E ele usou a internet, não somente com esse videocast, mas pra tornar milionários os negócios da família dele, que eles vendem vinhos também. E hoje ele é um grande nome da internet. Ele dá palestras sobre marketing digital. E ele é um grande incentivador de se trabalhar no que se ama. Ele tem inclusive um livro chamado Crush It, que ele fala sobre as facilidades que a web propicia, tanto pra se criar, como pra se divulgar na internet hoje. E ele investiu e é reconhecido por um negócio que ele ama. e que ele amava. E não necessariamente somente vendendo vinhos ou degustando vinhos, mas era algo relacionado a isso. E é isso que eu estou querendo dizer. Eu comecei arquitetura porque eu adorava criar. Eu adorava desenhar. A arquitetura me levou até o design na internet que eu trabalho até hoje. E eu acredito fortemente que quando a gente faz uma coisa bem feita, e ainda mais se a gente faz aquilo que a gente gosta de fazer, as oportunidades e as chances de dar certo são imensas. A lição número 2 é iniciar com maturidade. Eu acredito que esse seja um dos principais motivos por ter dado certo o que eu faço hoje. Ter iniciado com cautela, com rotina dupla, às vezes tripla, e sabendo o momento de arriscar. Não que eu não incentive arriscar, bem pelo contrário, mas eu acredito que quanto mais natural, mais homeopático, digamos assim, for o processo de iniciar algo próprio e se feito com maturidade, menor é o risco da gente se decepcionar por não ter tido sucesso. E que muitas vezes é simplesmente por a gente ter iniciado de uma forma errada. A terceira é que não ter chefe não é sinal de liberdade. Alguns acham que começar um negócio próprio, não ter um chefe, é um sinal de liberdade, de poder trabalhar quando quer e ainda não precisar responder a ninguém. Mas isso é um grande erro. Porque quando a gente trabalha para clientes, principalmente de prestação de serviço, cada cliente é um chefe. Cada cliente tem um perfil diferente de chefe. ele vai te cobrar, ele vai te perguntar como está o teu trabalho, ele vai falar bem ou mal do teu produto, do teu serviço, mas o principal de tudo é ele quem vai te pagar. Então, trate bem o seu chefe, o seu cliente, como você quer dizer, tenha respeito por ele. A dica 4 é disciplina. Ter seu próprio negócio significa saber conciliar essa liberdade com as responsabilidades de ter um negócio próprio. Então, principalmente para quem trabalha home office, que é o meu caso, a tentação de fazer outra coisa, a dificuldade de conciliar as tarefas do dia a dia com a rotina do trabalho, tudo isso impacta diretamente na produtividade, tanto na produtividade dos projetos, como na produtividade do dia a dia em casa também. Então, cada um tem um horário que rende mais. Tem gente que adora madrugar, tem gente que adora entrar madrugada dentro. Para mim, isso é indiferente, pouco importa para mim. Mas a minha dica aqui é foco no trabalho quando é horário de trabalho. Procure eliminar essas distrações. E tenha rotina para as demais atividades, como ler notícia, estudar, ter os hobbies, fazer esportes, enfim, foco no trabalho e rotina para tudo que seja extra. A quinta lição é tenha uma companhia para crescer. Eu acredito muito que quem tem alguém para compartilhar o sucesso e por que não também os fracassos é essencial para o crescimento. Crescer e conquistar os objetivos junto com alguém é muito mais prazeroso, seja no lado profissional como no lado pessoal mesmo. Tomem como exemplo alguns esportes que para muitos, para muitos é uma profissão. Às vezes a gente pensa que um esporte é totalmente individual, mas é que a união de toda uma equipe por trás que faça com que tenha um vencedor. O ciclismo, que eu não sei se você consegue ver a imagem aqui, mas o ciclismo é um grande exemplo disso. A união da equipe, a estratégia por trás, o trabalho em conjunto que faz com que tenha um vencedor somente no final. Então procurem uma companhia, um sócio para trocar ideias, estipular metas, comemorar as conquistas e é claro, rir e aprender de tudo que der errado. E a sexta e última lição que eu digo é responsabilidade. Nós somos responsáveis por dar ou não certo o nosso negócio, gerenciar equipes, liderar, motivar, organizar, planejar o negócio e também colocar a mão na massa, é óbvio. Então são muitos os fatores que vão determinar o sucesso de um empreendedor e de uma empresa. Então assumir essas responsabilidades nos fazem crescer, tanto como pessoas como profissional mesmo. Então essa é a última lição que eu gostaria de deixar. Pensem que não tem outra pessoa que vai sentar aqui na cadeira de vocês. Ela é de vocês. É vocês que tem que fazer acontecer. Não deixem ou não esperem por mais ninguém. A Zee hoje é uma empresa totalmente remota. Eu consegui realizar o meu sonho de não morar mais em Porto Alegre. Hoje eu moro em Garopaba, Santa Catarina. Eu tenho uma família linda. Posso dizer que eu estou longe de ser um cara rico, mas eu amo. Eu amo o que eu faço. E sempre me pergunto e é fácil? Então é fácil, né? É claro que não é fácil. Eu trabalho tanto ou talvez menos um pouco, mas eu trabalho tanto como cada um de vocês. E eu tento seguir, tento seguir as minhas próprias lições, mas eu digo com certeza que é ótimo quando a gente realiza as nossas próprias conquistas. e posso ali deixar uma última dica só. Façam backups sempre. Obrigado. Fica aberto a perguntas agora que quiserem comentar. Alô? Bom dia, Fábio. Eu queria saber assim, você trabalha com equipe fixa ou você, essa equipe, ela é montada dependendo dos projetos? e como que você administra essa agenda das pessoas que você não está trabalhando do seu lado? É, eu procurei aqui até no foco da palestra não fazer muito jabá da empresa em si, né? mas desde 2004 a gente passou por vários momentos remotos e escritório, remoto e escritório. Então eu peguei uma certa experiência sim em trabalhar com equipe remota. Hoje sim, a Zee é uma empresa que trabalha com equipe totalmente remota. São quatro pessoas, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul distribuídas e ao mesmo tempo eu tenho freelancers em outros locais do país também, né? Acho que a principal dificuldade é tu encontrar a pessoa certa porque tu não está com ela do teu lado para saber se ela está realmente trabalhando ou não, né? Então a gente passa por erros e acertos de trabalhar com algumas pessoas que não rendem o que é necessário e que outras pessoas que são as que estão comigo até hoje que sim, são pessoas que eu confio que eu sei que vão estar trabalhando que eu sei que vão cumprir metas e o principal disso é a gente trabalhar com metas, né? Então é impossível assim eu não estipular metas semanais para que no final da semana um número X de atividades tenham sido cumpridas a gente faz reuniões diárias no início do dia e no final do dia Skype, a tecnologia está aí para isso, né? Mas eu posso dizer que com uma certa frequência talvez uma uma vez por mês uma vez por mês a gente procura fazer encontros pessoais mesmo para repassar algumas coisas, né? Oi, Fabiano Para entender um pouco assim no dia a dia mesmo, entendeu? De ferramentas que você usa para os processos por exemplo assim vai o layout você passa briefing outras pessoas fazem você recebe isso como que tu apresenta remotamente isso a um cliente sem perder aquele momento da emoção de você apresentar o layout Perfeito Com um período com esse período de experiência eu posso dizer que tem dois momentos que são cruciais assim de contato com o cliente não precisa nem o contato pessoal próximo mas um contato ao menos visual por internet que é o contato para fechar a proposta porque o cliente quer ver a cara de quem ele vai estar pagando e o segundo contato que para mim é muito importante no meu caso é a apresentação de layout então eu acho necessário esse wow effect digamos assim é mostrar para o cliente de onde que surgiu tudo até chegar ali então a gente passa assim por etapas de briefing de wireframes sketches todo um processo até de design thinking que a gente estava falando que eu estava falando em uma outra palestra ontem até chegar na apresentação de layout digamos assim essa apresentação sim eu gosto de fazer uma apresentação por Skype mesmo ou se tem a possibilidade de encaixar a agenda fazer uma apresentação pessoal a partir dali no decorrer do desenvolvimento não tem a necessidade mais desse contato pessoal até porque muitas vezes o cliente em si não é ele que está botando a mão na massa para desenvolver eu digo quando a gente está fazendo integração com outra equipe de desenvolvimento então para ele a partir dali é com a equipe de desenvolvimento e com a gente ou digamos se a gente estiver desenvolvendo com todo o desenvolvimento com a gente mesmo e ele quer acompanhar o projeto a partir dali claro que varia de dimensão de projetos existem projetos pequenos projetos maiores que precisam reuniões semanais ou mensais para estipular quais vão ser os caminhos a tomar determinadas decisões mas momentos cruciais mesmo que eu vejo é fechamento de proposta e apresentação de layout assim esses projetos que você tem como você acaba controlando no início do projeto determinadas tarefas tudo remotamente através de software através de CRM como você costuma controlar a sua equipe eu sou um grande fã do Basecamp eu trabalho com Basecamp desde 2005 é uma ferramenta extremamente simples e que me atende a todas as necessidades existem diversas ferramentas para gerenciamento de projeto mas eu sou um grande fã do Basecamp pelo Basecamp eu consigo controlar tarefas metas calendários projetos equipes compartilhar projetos com cliente o cliente também acompanha por ali não estou fazendo também jabá aqui do Basecamp mas é uma grande ferramenta que ela deu uma remodelada ela está muito barata de se trabalhar também para quem trabalha com um projeto só o é freelancer tem um plano que é de graça então a minha resposta e é o Basecamp o Basecamp soluciona praticamente tudo para as necessidades Fabiano parabéns obrigado dentro dessa linha de acompanhar os trabalhos das equipes surgiu uma questão que não é centrada no tema mas é uma decorrência dele e vou perguntar se você teve esse tipo de experiência ou não dos seus colaboradores motivarem ou criarem algumas situações jurídicas e você como empresa ter que responder alguma questão de algum deslize de algum trabalho que foi feito em nome da empresa e não ocorreu esse tipo assim de não entrega de não realizar o produto ou até mesmo alguma situação jurídica de fato assim né gostaria de entender dentro desse processo essa realidade legal assim que me motivou agora e aí como é que fica tá bem perfeito passar por processo graças a Deus a gente nunca passou seja por clientes quanto por pelos profissionais que trabalharam com a gente o que eu posso dizer é o seguinte por focar tanto no trabalho eu passei anos deixando isso pra trás assim sabe era contrato de boca a boca contrato por e-mail formalizava por e-mail mas ficava nessa faz dois anos que sim daí hoje a gente tem um funcionário carteira assinada com todas as garantias porque apesar de antes não ter antes não ter a carteira assinada a gente dava assim todos os benefícios pro funcionário férias décimo terceiro a gente tem inclusive uma política de bonificação por projeto colocado no ar então tudo isso a gente sempre fez mas formalizar mesmo faz dois anos somente que a gente resolveu formalizar essa questão jurídica digamos assim assim eu também tenho eu desenvolvo web né mas agora minha história é o seguinte eu comecei prestando manutenção para os clientes já não tem quem desenvolve site só tem picareta Ricardo faz pra mim comecei a estudar comecei a desenvolver ah preciso fazer um programa de CRM busquei um parceiro busquei um designer todo mundo trabalhando junto e a sua história é meio semelhante só que eu tô ainda nessa parte erro e acerto só que ano passado eu recebi um você não vai terminar nunca essa parte de erro e acerto pode deixar assim agora eu tô começando a acertar mais só que partindo a pergunta dele e por parte dos clientes você já recebeu algum processo que nem eu tô respondendo um processo porque o cara não pagou eu tirei o site do ar só que não tinha um contrato com o cliente aconteceu o seguinte eu vendi um site para um cliente ele mantinha todo mês era pessoal era de boca o cara teve um derrame não tinha contrato tinha nada os filhos deles assumiram parou de pagar eu tive que cancelar só que tava toda a estrutura do cara lá perdeu o e-mail perdeu tudo os caras me processaram por causa disso eu vou dizer assim assim como eu era posso dizer assim meio desleixado com a parte jurídica dos funcionários apesar de sempre cumprir todas as obrigações com eles mas não ter legalizado em carteira por parte dos clientes não desde o início da empresa a gente sempre fez contrato sempre fez contrato com o cliente e digo contrato mesmo sabe um contrato que já foi corrigido por advogados acho que isso é fundamental a gente tem uma história também que é muito cômica que foi o primeiro segundo contrato que a gente fez contrato assinado mesmo eu e o Fábio tava chegando no cliente tava naquela época a gente meio nervoso ainda fazendo os contratos e a gente substituía os nomes do contrato antigo e a gente tava chegando no cliente amador na época e o cliente revisando o contrato na nossa frente a gente sentado na frente dele e ele revisando cara tá tudo certo e o nome da empresa era Soltech tá tudo certo só tá sobrando aqui um Miller leilões aqui no meio a gente tinha esquecido de trocar o nome de um cliente antigo colocado no cliente no cliente novo no meio do contrato a gente teve que refazer o contrato mas o contrato é fundamental é fundamental e graças a Deus a gente nunca passou por nenhuma parte jurídica assim de cliente colocar a gente na justiça é só respondendo eu participei de um processo mais ou menos parecido com você deu tudo certo eu ganhei e deu tudo certo na real se o cara não pagou não pagou ele tem que pagar todo mês a hospedagem o site enfim e colhe as provas o juiz vai ver e vai analisar só pra só pra tipo falar da minha posição daí queria fazer uma pergunta pra ele fazer uma pergunta pra ele é sobre riqueza é você disse até em conciliar é eu gostei muito da tua proposta da palestra em conciliar o teu trabalho com Garupaba adoro Ferrugem Pré do Rosa sempre fui eu sou da mesma época que você tenho 32 anos eu achei que eu ia ficar riquíssimo ia me aposentar com 25 não aconteceu mas depois eu vi que isso não era riqueza riqueza é conciliar o nosso trabalho de design fazer o que a gente gosta é fazer um esporte ter saúde ter várias coisas que tipo às vezes um cara super hiper com dinheiro pra caramba tá lá estressado tá se ferrando e eu acho que você conquistou acho que o meio termo de tudo né queria que você falasse sobre isso tipo não sei se tem filho ou não eu tenho uma filha eu acho muito difícil aplicar preços exorbitantes às vezes né pra gente manter a nossa qualidade de vida e manter a empresa então assim hoje eu tenho a empresa mas eu trabalho eu fiz um contrato mensal com uma empresa só que me paga muito bem entendeu então como é que você concilia janeiro janeiro pra você não sei se é bom ou ruim mas janeiro, fevereiro carnaval como é que funciona esse negócio de aposentadoria né legal desde 2008 2007 quando eu conhecia minha esposa atual esposa hoje a gente sempre adorou praia e naquela época eu tinha escritório ainda e ela estudava lá em Porto Alegre desde lá a gente sempre começou a amadurecer a ideia de querer morar na praia morar mais especificamente em Santa Catarina então não foi algo que foi assim ó vamos pra lá no que vem e vamos pra lá agora e largar tudo então a gente começou a amadurecer a ideia eu comecei a amadurecer internamente com os meus sócios como que ia ser esse trabalho remoto ela começou a concluir mais rapidamente a faculdade dela também e em 2010 em 2011 a gente se mudou pra Garopaba né desde então cara eu posso te dizer que eu não volto mais pra Porto Alegre assim pra morar sabe é não dificilmente eu vou ser uma pessoa milionária ali mas eu não pego trânsito pra ir pra ir pra ir pra escritório eu consigo me locomover com tranquilidade é uma cidade segura eu ainda não tenho filhos a gente planeja ter filhos breves eu vejo que é uma cidade ótima pra crescer e criar os meus filhos então é bem o que tu falou isso pra mim é riqueza assim sabe não que ah dinheiro é ruim então não quero não trabalho forte pra conseguir passo por momentos também como tu tá falando de fim de ano que momentos de fim de ano geralmente verão é uma época de baixo tem momentos onde a gente tem contrato com clientes assim como tá tendo agora tem momentos que não que eu posso te dizer é que também a gente tem um outro eu participo de um outro blog também junto com o Fábio se chama Abduzido eu não sei se alguém conhece aqui Abduzido.com ele é um blog que graças a Deus desde 2006 ele existe hoje ele tem uma rentabilidade muito boa então hoje ele é um um extra por vezes um carro-chefe também entende então e eu não não nego tem momentos onde o cliente também estressa dá vontade de largar tudo assim como mesmo morando na praia dá vontade de largar tudo às vezes e querer fazer alguma outra coisa mas a necessidade não permite a gente tem um outro serviço chamado Open Jobs que é um serviço nosso também o de mural de emprego a gente adora aquele serviço só que ele não dá uma rentabilidade que a gente gostaria eu gostaria muito de abandonar todos os clientes todos os serviços e dedicar somente ao Open Jobs digamos assim mas não é uma não é uma prática possível ou seja agora a gente já está estipulando uma uma nova a gente que eu digo é a empresa estipulando uma nova meta de investimento possivelmente seja não trabalhar futuramente com tantos clientes com menos clientes e mais em serviço próprio mas é não sei se eu respondi todas as suas perguntas mas é mas é basicamente isso cara é é é por isso que eu disse no início eu não tenho como servir aqui de exemplo ou ser uma fórmula porque muita gente vai procurar algo que dê realmente dinheiro que passe 10, 12 horas trabalhando e é isso que quer e não que isso esteja errado eu passei anos fazendo isso também não que isso esteja errado mas no meu momento no momento hoje a minha posso dizer meu estilo de vida minha filosofia de vida é outra minha filosofia de vida é essa é verdade sobre aposentadoria aposentadoria eu tenho previdência privada também acho que isso é fundamental a gente pensar pensar em aposentadoria é fundamental também assim como pensar no hoje pensar na parte jurídica pensar no fundura é fundamental ter reserva ter reserva porque a gente nunca sabe também o que vai acontecer tanto na empresa como na parte pessoal é um quebra-cabeça como qualquer trabalhador eu tenho duas perguntas de áreas diferentes o primeiro é tu entregou o trabalho tu publicou o site como é que tu faz o suporte tu dá suporte de que forma treinamento e se tu loca servidores e tu tem as contas sublocadas no teu domínio e tal e a outra pergunta seria com relação assim a aprimoramento constante como é que vocês fazem como é que a dinâmica de que está sempre é o terra que mudou a forma de base é o servidor que mudou como é que vocês estão sempre se adaptando a essas mudanças de tecnologia tá primeiramente sobre manutenção a gente trabalha a gente trabalha desde 2006 2005 2006 com um CMS chamado Drupal é um gerenciador de conteúdo né então todo e qualquer site que a gente faz de desenvolvimento ele é desenvolvido em Drupal então a gente dá o treinamento necessário e a partir daí o gerenciamento do conteúdo é todo feito com o cliente a gente não gerencia conteúdo nenhum a partir de então o nosso gerenciamento ou manutenção é tudo sob demanda ah olha só a gente precisa implementar algo novo ó aconteceu alguma coisa aqui que quebrou não sei o que então acontecem correções ou implementações novas sob demanda tá sobre a questão de ficar com as contas não a gente não fica mais com contas a gente passou um período muito curto tentando fazer isso tentando aumentar a lucratividade mas o estresse aumentou demais então a gente cortou fora isso ficar com as contas pra nós era um pé no saco e tu indica tu recomenda algum servidor pros teus clientes ah recomendo recomendo fora do Brasil fora do Brasil é que depende muito da necessidade né tem clientes que é um sitezinho pequeno tem clientes que é um site um pouco maior precisa de uma robustez um pouco maior o lá de fora que eu mais gosto é o Media Temple o Media Temple é um dos melhores lá tem um suporte técnico ótimo o preço deles não é tão absurdo e o contato nosso com eles é mínimo a gente faz totalmente online o suporte técnico que a gente precisa é muito pouco eu tinha feito uma outra pergunta que era sobre a atualização assim atualização é porque acontece muito assim de eu ter um site no ar e tá funcionando o Tribem e de repente o servidor atualizou mudou sei lá a base o PHP ou se não sei o troço não funciona aí eu tenho que correr atrás do programador e ver o que que tá acontecendo e como é que vocês lidam com isso também isso acontece mas eu vou te dizer que trabalhando com o Drupal a própria comunidade do Drupal já dá esse suporte sabe então geralmente atualizando os módulos tu já passa por esses problemas é muito raro acontecer alguma coisa assim de atualização de servidor e quebrar um site o que que acontece isso sim é que dependendo do servidor que tá hospedado a base do servidor cai e cai o site todo né aí o cliente pra nós pôs só caiu o site a gente vai investigar e não o que caiu foi o servidor né foi o host mesmo né então acontece o seguinte o que tá caindo é lá então tem o suporte é com eles lá e isso no contrato a gente já deixa especificado toda a parte de terceirização de serviço que é o parte de servidor por exemplo não é com a gente claro a gente coloca o site no ar a gente faz todo o contato com o suporte a gente entrega o site rodando 100% né contrata inclusive se o cara não tem muito contato com a internet pra fazer a contratação do servidor mas a partir de então é com ele e hoje em dia a maioria dos nossos clientes eu posso dizer que tem uma equipe de TI que já cuida disso entendeu então dificilmente a gente tem passado por momentos de que a gente tem que entrar em contato com o servidor é que eu trabalho com clientes médios e pequenos então quando o cara sabe acessar a internet eu já fico bem feliz a maioria por mais que seja eu trabalho muito corde press não consegue mexer sozinho eu dou muito suporte para os meus clientes assim ah tem que trocar a foto é manda e-mail e tal então assim trabalho com muita gente sem condições de de gerenciar sozinho né e eu tenho muito esse tipo de problema assim uma coisa que a gente fez hoje em dia é meio raro a gente fazer mas a gente fazia com frequência um manual né se a gente fazia manual manual de atualização tu investe um tempo ali uma duas horas fazendo um pdf com um manualzinho mas também te economiza dois, três meses de contato direto com o cliente manualzinho bem explicado com screenshots clica aqui clica lá clica lá tu vai atualizar isso clica aqui então tu faz um manualzinho tu vai investir um tempo para fazer isso mas também tu vai criar um template né tu cria um template e a partir dali tu só replica para os demais e como é o wordpress dificilmente vai mudar uma coisa ou outra é formulário então tu vai clicar aqui vai clicar aqui vai clicar lá e vai aparecer um formulário que tu vai atualizar e vai atualizar não sei o que lá então a partir se tiver o primeiro manual os próximos vão ser muito mais fáceis de serem feitos cara esqueci de comentar parabéns pelo abduzido é sensacional muito legal queria que você comentasse um pouco sobre ele já que você falou um bocado sobre os processos e focando também na questão de rentabilidade dele entendeu porque assim o que que tu consegue ter de rentabilidade nele que tu não consegue no open jobs e muita gente não consegue ter rentabilidade nos seus projetos assim paralelos né o abduzido ele surgiu em 2006 ele foi quase que decorrência do roubo mas nas palestras do abduzido a gente falava isso logo que a gente foi roubado a gente procurou daí começar a trabalhar nas nuvens né aí foi a iniciativa do Fábio mesmo falar cara é o seguinte tava no início da blogosfera assim né vou criar um blogzinho pra começar a postar ali as nossas nossas inspirações colocar os nossos métodos de trabalho um trabalho ou outro que a gente fizer eu já vou colocando ali e eu falei cara blog meu cara vou fazer um blogzinho vamos ver o que vai dar e daí ficamos aquele brainstorming fazendo como é que vai ser o nome deduzindo realize tudo tinha que ter z né aí surgiu o abduzido aí começou na época era mais pra um serviço de backup e pra publicar alguns tutoriais que a gente fazia só que daí ele começou a tomar outra proporção era numa época do dig não sei se vocês já ouviram falar do dig.com mas ele nos ajudou muito a divulgação do abduzido entendeu era um serviço que qualquer um poderia mandar notícias e os outros votavam enquanto essa notícia ia pra página inicial bombava de visitação do seu blog então a gente utilizou muito ele e o blog começou a crescer começou a crescer foi feito em inglês mas pra gente começar a estudar inglês também e divulgar lá fora que o mercado era muito mais receptivo do que o brasileiro tanto que o blog começou a vir pra cá muito depois e com isso teve um dos estagiários que já falava inglês começou a escrever também e daí com isso começou a crescer crescer a gente começou a pegar outros escritores também a partir do momento que começou até uma certa rentabilidade a rentabilidade dele hoje é toda por banners e AdSense AdSense do Google e uma coisa que é bacana que a gente sempre teve em mente tanto na parte da Zee também por exemplo a gente não quis focar em host em colocar pra nós os serviços e serviços extras é que era pra focar no que a gente era bom digamos assim então na Zee a gente era bom em desenvolver em criar em design no Abduzido a gente era bom em escrever em postar inspirações então a gente não queria se envolver com essa parte chata de banners tem que fazer contato com o cliente tem que pagar tem que ver se está funcionando então tem um serviço lá fora chamado Buy Sell Ads ele que controla toda a parte de banners pra nós a gente só coloca uma linha de script ali no site o cara clica ali vai pro Buy Sell Ads lá ele compra ele cadastra o banner por lá gerencia tudo por lá ele sabe quantos cliques o banner tem por lá o Buy Sell Ads envia e-mail pra ele automaticamente quando está vencendo é um serviço bem forte lá fora a maioria desses sites Smash Magazine Nettoots todos eles usam o Buy Sell Ads claro eles tiram um fee extra a gente não entra 100% do valor do banner pra nós mas Abduzido hoje eu posso dizer que ele é um um blog rentável já o Open Jobs não o Open Jobs ele dá uma certa rentabilidade mas não é um serviço que poderia dedicar 100% somente a ele hoje largar tudo pra se dedicar 100% a ele hoje mas ele é um serviço que a gente adora principalmente por ajudar a comunidade porque é um serviço que quando a gente criou em 2008 era porque a gente sentia falta sentia uma falta de um serviço assim aqui simplesmente um mural de emprego simples onde fosse uma lista de empregos clicasse tu visse o que é a posição que tu tá procurando e um local pra tu te candidatar porque na época só tinha cato manager e tudo mais que tu tinha que pagar pra te cadastrar era uma confusão pra tu procurar uma empresa desde então a gente criou o Open Jobs e ele veio crescer desde então tem uma base boa de contatos tanto Twitter quanto Facebook a gente criou também ano passado uma base de currículos pras pessoas poderem cadastrar currículos no Open Jobs também a gente tem mais de 3 mil currículos cadastrados então é um serviço que a gente adora também mas o Open Jobs não é um serviço que a gente pode largar tudo pra investir somente nele assim como o Abduzido pra todos os escritores inclusive pra mim inclusive pro Fábio também é um é um segundo plano ele não é o carro-chefe de nenhum de nenhum de nós entendeu não é como por exemplo comparando com um Smash Magazine tu nota que são pessoas numa sala trabalhando 100% dedicadas ao Smash Magazine é aquela questão que eu tava falando não é que tenha certo ou errado é questão de critério a nossa a nossa opção é essa nossa opção é essa acho acho que foi então tá pessoal obrigado vou ficar por aqui um tempo ainda quem quiser conversar troca uma ideia obrigado obrigado